Música ... e família... ... marceso desde 1930... ... para onde? ... ... ... ... ... ... Eu trabalhei muito com o futebol, aí abadou o futebol, aí ele vai pro céu, não pode ir na vutebol. Ai, novos camados, novos camados. Isso é belíssimo, e belíssimo é o princípio. Tá lá com o senhor, né? Obrigado. O senhor até foi. Prazer, viu? Vai pegar o futebol aí. Obrigado. É o vizinhero. É, é o vizinhero. O senhor está no futebol, ele vai lá. Tem que passar um. Tá em marcha. O que é que ele chegou? Foi o meu. O que é que ele chegou? Foi o meu. Tá em marcha? É o meu. Tá em marcha? É o que ele chegou. Foi o meu. Tá em marcha? Foi o meu. Foi o meu. Aí, 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 aí eles chegaram. Aí passam o galinho, que não dá. É o meu. É o meu. É o meu. Eu acho que do, do mundo a dos grandes nossos aqui. Eu acho que do mundo a dos grandes nossos aqui. Pessoal, só. 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 É o meu. É o meu. É o meu. Eu quero que eu a sucava aqui. É o seu. É o meu. É o meu. É o meu. É o meu. Eu acho que é Não sei se ainda tem Vou fazer o que é o que é a gente que está na casa É a gente que está na casa Não é que está na rua Eu vou ter a gente que está na casa Agora, eu vou ter que ir para você Vamos fazer um pouco Quando a gente está fazendo um barco Isso é um barco É um barco Eu vou ter que ir para você Eu vou ter que ir para você Eli, você é o filho dessa casa? Eu sou filho, criado por Dona Alzira, Dona Adélia, Dona Rosa, Dona Leló Filha de Chico Cândido, Maria Olívia Dantas Foram pessoas que vieram do Rio Grande do Norte em 1937 Vieram para Paraíba, são rio-grandenses E vieram para Paraíba Compraram a propriedade, trouxeram uma família grande, uma família de 17 filhos Criaram 13 E distribuíram ao longo dessa Paraíba, não é? Tem filho aí, Pé da Lavrada, Campina Grande, João Pessoa, Parelhas E Chico Cândido ficou aqui desde 1937 Na qual tinha o padroeiro de São Francisco em Pé da Lavrada E teve umas ligeiras divergências lá com o padre na época E outro padre trouxe ele para construir a Capela de São Francisco em Nossa Senhora Da Penha na sede na fazenda de Morada Nova, né? E ele sempre casava pessoas da família, faziam batizados Reuniões aqui na Capela de São Francisco em Nossa Senhora da Penha E hoje, depois de 60 anos Depois de 60 anos, estamos comemorando hoje essa data Que não deixa de ser muito importante para toda a família Que se reúne um grande número de filhos, né? De familiares, de primos, de amigos A exemplo da Machinaré, que está aqui conosco também Do Rio Grande, que cândido que vieram E estão aqui presentes, né? Honrando, e eu sempre digo, aqui é o recinto dos cândidos É um dos, com alegria, com os braços abertos E com felicidade de agradecer esses 60 anos Da nossa paróquia de São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Penha Que aqui, com certeza, tem as bênçãos divinas De proteção, de alegria, né? É isso E eu me emociono de falar Porque desse torrão eu amo Você ama esse lugar? É, eu amo isso De ver essa gratidão de todo mundo reunido, né? E essa reunião é em vida É poder abraçar É poder viver É viver hoje E o quanto é importante, a gente tem a honra De viver Esse mundo, né? De pessoas, de familiares Que estão aqui, na verdade Vivendo, abraçando Curtindo um ao outro Mangando um do outro Vivendo, olhando Revivendo Os 70 anos que tinha vindo aqui Tem um primo que veio de Parelhas, né? De Chico Cane E isso é gratidão, né? De estar todo mundo Não é num dia de um enterro Que chega a candaiada também Todinha, do canto do outro E aqui hoje é de gratidão Vamos fazer uma procissão Levando a imagem de São Francisco Nossa Senhora da Penha Um sonho que tinha o nosso É... Bisavô De construir o Massude E não foi construído Pai não construiu E juntamos os birnetos E construímos o açude, né? Açude grande Realizamos E hoje estou aqui para... E depois de 10 anos 11 anos, 12 anos Deus derramou bênçãos de água E quando estávamos fazendo O dia que encher Vamos passar com o Padre Francisco Na Senhora da Penha Em cima da parede E vamos fazer hoje Isso é gratidão, né? Isso é gratidão Felicidade E vamos com a vizinhança Com a amizade Com os familiares Vamos agradecer a Deus Nossa Senhora E celebrar a Missa dos 60 anos Que é o nosso padroeiro São Francisco de Assis Nossa Senhora da Penha Muito bem A gente em outro momento Conversa mais Muito bom a sua explanação Obrigado Uma breve explanação Da história, né? É E durante esses anos Todo ano Acontece essa missa Dia 7 No dia 4 de outubro Sempre celebra Que é a data de São Francisco Comemora-se São Francisco Que Nossa Senhora da Penha Todos os familiares Sempre estão por aqui A vizinhança E hoje tem um sabor especial Por conta que tem Essa bênção Que foi alcançada Que era um sonho da família E vocês realizaram Que é a construção da barragem Construção da barragem Com aí seus 50, 60% Que Deus derramou esse ano E vamos fazer Uma procissão Passando em cima da parede E o padre vai jogar água benta Para Deus abençoar Todo dia mais Obrigado Senhor por tudo Gratidão Valeu, obrigado Bem-vindas A CIDADE NO BRASIL Aliás, eu não sei se vocês ganham a vinte Mas eu não sei se vocês ganham a vinte A vinte é frita, né? A vinte é frita A vinte é frita Aí, quatro, hein? Que bom, mano, agora eu vou sair aqui, né? Que negócio? Que carinha, bom? A tira aí? Bora! Ela me entregou aí E aí, Adri, tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora da primeira procissão da gente Nunca houve procissão, não Mas a missa você tá aqui? A missa já faz 60 anos, né? Que todo ano tem a missa A padroeira, né? Que é São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Pé Mas só que... Deitado agora, né? Em 2013 foi feito o açude grande E meu tio e a gente de casa Fez uma promessa Pra quando o açude chegar sair em che Quando o açude chegar sair em che A gente sair de procissão No dia da missa, a gente sair de procissão Da capela, passar por cima da parede do açude, né? Um ato de fé e devoção E graças a Deus Esse ano, Jesus permitiu essa benção, né? Essa glória E nós vamos cumprir a promessa Muito bem Se Deus quiser Procissão e depois a missa Se Deus quiser A gente queira E que, assim, aumenta Que é um calor A gente que vai me ir É que, assim, nós vamos fazer É que eu faço E o que, assim... É que, assim... É que, assim, tem mais cuidado Não, 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 não É que, assim, tem mais vontade É que eu vou deixar O que é isso? pelas chuvas que abençoaram o açougue, a fazenda Morola Nova, então em nome dos familiares, família Cândido, netos, bisnetos, filhos, e eles pedem para que vocês peguem os seus carros. Obrigado.